E depois da bonita voz de Dulce Pontes, convidamos-o agora para visitar virtualmente connosco um dos mais bonitos Jardins dos Açores. A Fundação dos Jardins José do Canto convidou os profissionais do setor turístico para uma visita guiada aos Jardins do Palácio. Esta iniciativa visa dar a conhecer o jardim, o património botânico deste jardim romântico muito apreciado e visitado pelos turistas. O Açores hoje participou também nesta visita, orientada por Raimundo Quental, o coordenador do projeto de recuperação do Jardim José do Canto, e que esta tarde é nosso convidado. Muito boa tarde, bem-vindo ao Açores hoje. Desde logo esta iniciativa, esta atividade promovida pela Fundação José do Canto, pretende alargar um pouco mais o conhecimento sobre este jardim, sobretudo para aqueles que muitas vezes orientam os próprios turistas. Exato. Muito boa tarde, muito obrigado pelo convite. Em nome da Fundação Jardim José do Canto, eu comecei a trabalhar com a Fundação em janeiro de 2014, neste projeto, que é um projeto ambicioso de recuperar a alma de um jardim criado no século XIX por José do Canto, que foi um homem de cultura e um grande botânico sem ter andado na universidade a estudar botânica. O Jardim José do Canto está revitalizado e o Jardim José do Canto vive das entradas dos visitantes. E para isso é necessário que os açorianos, os turistas, vão ali apreciar o que está ali a crescer, a viver. E uma, uma de facto, das grandes riquezas daquele jardim, se não a maior, é a coleção de árvores monumentais. Daí que hoje o tema da visita foi exatamente este, este, há árvores com histórias. E tentei contar a história de cada uma das árvores. Não de todas, porque nós ali temos espécies, espécies, cerca, ou melhor, cerca não, exatamente inventariadas neste momento, 154 espécies de árvores, sendo a maior coleção, a coleção de árvores da Austrália, com 41 espécies. E fizeram, por isso, uma viagem pelo mundo também, através das árvores? Sim, nós fizemos uma viagem, usando exatamente este mapa, este roteiro das árvores notáveis, fizemos uma viagem por árvores de todo o mundo, com exceção da Antártida, porque a Antártida não tinha nem tem árvores, por isso o Jardim José do Canto não as importou. E também quisemos fazer uma homenagem à cultura, à cultura musical dos Açores. Daí que a Fundação tenha convidado o músico Rafael Carvalho para tocar, exatamente sentado numa das raízes da monumental árvore da borracha da Austrália, uma fixe macrofina, e aí os dois corações da Viola da Terra, neste momento, ou nesse momento, não civilizaram os açorianos que há vivem, os açorianos da diáspora, mas sim constituíram uma aliança entre a conservação da natureza e a música tradicional açoriana. Um exemplo de que a educação ambiental está também ao serviço da própria educação cultural, aqui ouvindo os acordos tão tradicionais da Viola da Terra, numa atividade que valoriza o património botânico. É a segunda experiência que fazemos exatamente com a Viola da Terra e com o Rafael Carvalho, e são duas experiências notadas. A primeira foi com um grupo de pessoas que o trouxe da Madeira, quando passado, em Maio, e agora com pessoas essencialmente cá, embora também houvesse alguns técnicos de turismo que vivem cá, mas que não são de cá. E, respondendo diretamente à sua pergunta, nós pretendemos que quem vai ali, seja guia, seja condutor do tuc-tuc, seja condutor da lagarta, quem vai ali com visitantes, que saiba... possa partilhar mais conhecimento. Saiba ler o mapa que aqui está, saiba encaminhar os visitantes para o que mais valioso nós temos no jardim, saiba motivá-los, porque se nós não conhecemos, não amamos, não defendemos. E é isso que temos vindo a fazer com os profissionais de turismo. Preparar o trabalho de um guia turístico, neste caso concreto, relativamente ao jardim. Sim, é o dever que a Fundação tem. Se a Fundação necessita que haja mais entradas para que o jardim seja sustentável, do ponto de vista económico, porque aquele jardim não recebe subsídios de ninguém. O jardim vive das entradas, vive dos eventos realizados na antiga estufa, hoje salão de festas e, por isso, é necessário que haja entradas. E tem-se notado o aumento, desde este trabalho de revitalização que está a fazer no jardim, progressivamente o número de visitas de entradas é superior? Em 2014 tivemos cerca de 14 mil entradas, fechámos em 2016 a rondar as 20 mil. Em 2015 houve ligeiramente um pouco mais de entradas, ultrapassou um pouco mais das 20 mil. Nós julgamos que se chegarmos às 25 mil entradas e acreditamos que isso será possível, o jardim começa a ser sustentável. E repare, o jardim será tanto melhor quanto mais jardineiros estivermos devidamente preparados, porque nós queremos que o jardineiro não seja o indivíduo que não sabe fazer mais nada. O jardineiro tem de ser um técnico, tem de ser um técnico especializado em tratar das plantas, mas sensível também aos valores da arte. Nós queremos que o jardineiro aqui seja cada vez mais o gardener nas sociedades anglo-saxónicas. Nós neste momento temos duas pessoas, duas jardineiras a tempo inteiro, de uma empresa de cá, de uma empresa de Pacheco, e quando eu cá venho, normalmente juntamos mais dois. Quando apresentei este projeto à Fundação, disse que seria muito bom que chegássemos aos quatro jardineiros a tempo inteiro, mas o caminho faz-se andando dia a dia, faz-se passo a passo. E eu sei que o ótimo muitas vezes é inimigo do bom. E para além de eu estar cá como técnico e naturalmente não vim cá fazer uma obra de caridade, pagam para trabalhar, mas o dinheiro não é tudo. E este projeto, tenho trabalhado em outros projetos, por exemplo, escrevi a Flora do Jardim da Golben, que eu tenho alguns projetos feitos na Madeira, mas acabei por apaixonar-me por este jardim, e a cada dia, e conforme vamos trabalhando na sua recuperação e revitalização, conforme vou penetrando cada vez mais nos escritos deixados pelos adocantos, sinto que estamos a fazer um pouco o renascer daquele jardim. Olhe, eu dou-lhe um exemplo. Hoje, ao falar das muitas árvores que nós temos ali, mostrei algumas canforeiras fabulosas. A canforeira é uma árvore da família das Laurácias, e é indígena do extremo oriente, da China, do Japão, da Coreia. É da canforeira que se tiram, a canfora. E disse às pessoas, olha, o Zaducan também esteve cá a árvore da canela, mas infelizmente desapareceu. E uma das pessoas que lá estava, disse, na casa da minha mãe, tenho lá umas árvores que me parecem que cheiram a canela. E disse, olha, ainda bem, seria bom, e tem pequenas plantas, tem pequenas plantas. E então seria bom que vissemos que se confirmássemos. Mandou-me um galinho para o jardim, já confirmei, é a árvore da canela, é a árvore de onde se extrai a canela. Que poderá voltar assim ao jardim. Cinamomo, zelhanico ou cinamomo houveram. E, na próxima segunda-feira, vou com um dos jardineiros lá, vamos tirar da terra muito calmamente, vamos passar para um vaso, vai desenvolver-se num vaso e, para o ano, para o ano, se tudo correr bem, vamos reintroduzir ali algumas árvores da canela. E isto não é mais do que, a pouco e pouco, ir fazendo homenagem ao homem. Pelo mais próximo do que era no início. Sim, e falta-nos muito, porque este jardim passou por períodos de crise, de abandono. E, felizmente, o doutor Augusto Ataído, já falecido, criou uma fundação, cuja presidente é a doutora Maria Guilherme Ataído, sua esposa, e os outros membros que são os seus três filhos, e esta fundação tem o dever de honrar a memória do José Ducante e a memória do doutor Augusto Ataído. Agora sim, ouvimos também os acordos da Vila da Terra nas raízes deste emblematicado. É um momento que marcou muito. E este jardim é um jardim romântico, bonito e de excelência, certamente onde podemos perder muito tempo a admirar toda a vegetação, toda a natureza que aqui encontramos. Mas o que é que os turistas, o que é que os visitantes mais gostam e mais apreciam no jardim? As árvores monumentais. Repare, hoje diz-se, as árvores transmitem energia. Não são poucas vezes que veem os turistas abraçados às árvores, admirados com a dimensão das árvores e a captar a energia dessas mesmas árvores. Mas José Ducante, quando solicitou a David Mucata, o arquiteto inglês que desenhou o jardim, naturalmente que deve ter conversado, e o desenho do jardim é um desenho que segue as linhas românticas daquela época, de meados do século XIX. O palácio, que lá está, não é dessa época, é já meados do século XX. E, porque José Ducante empenhou-se muito a plantar, a importar plantas, mas não chegou a fazer nenhum dos palácios que tinha previsto. Nem aqui, nem na margem da Lagoa das Fúmas. De prioridade à botânica. Era um homem que vivia entre a angústia e a enorme alegria de ver as plantas crescerem e a angústia de ver, muitas vezes, os coelhos darem cabo das plantas, as tempestades, etc. Por isso, muitas das espécies que ele experimentou desapareceram para sempre. Outras não estão no jardim, mas a pouco e pouco vamos fazendo regressar ao jardim. Mas dizia eu que uma outra vertente, e sobretudo a partir do ano passado, que começa a atrair muito os visitantes, é o roseiral. O conhecido tradicionalmente por rosal. O roseiral está ali... E que também reúne muitas espécies. É o roseiral, muitas variedades, não propriamente espécies. E introduzidas e um trabalho também feito por si. Por mim, em colaboração com pessoas de cá, que têm oferecido, lembro-me dos gêmeos da ponte, que nos ofereceu estacaria e pequenas plantas da rosa do Senhor Santo Cristo. O amigo Pedro Leite, que nos ofereceu estacaria da rosa verde, da rosa do Espírito Santo, da rosa de todo o ano. Nós pretendemos ali ter variedades de roseiras que tradicionalmente estão aqui. E qual é a ideia? É o roseiral funcionar como um espaço de couro, de aromas, entre duas massas arbóreas notabilíssimas, com árvores de grande porte. De um e do outro lado temos árvores fantásticas. De Austrália, da Nova Zelândia. Por exemplo, temos na parte norte um metrosídro que não é dos mais habituais, porque os mais frequentes são os metrosídros de Celsa. Temos lá um grande metrosídro, um belata. Temos as árvores do papel. Do papel porquê? Porque a casca em botânico, o riquidoma, liberta folhas que parecem folhas de papel da Austrália. Temos três espécies que fazem exatamente isso. Temos ali magnólias da América do Norte, fantásticas. Arocárias da Nova Caledónia, que é uma grande ilha junto da Austrália, mas também da Austrália e da ilha de Norfolk, que é outra ilha perto da Austrália. Há um património para a gente, Chico, imenso. Curiosamente, temos também ali alguns exemplares monumentais de uma árvore que é indígena da Madeira e das Canárias e que não existia na Loro e Silva dos Açores. O Tilo, o Cótia, o Fuetans. Sabemos que foi há cerca de 160 anos que o Estado do Canto importou sementos da Madeira. Deram-se tão bem, tão bem ali que hoje são verdadeiros monumentos. E este, o Jardim Estado do Canto, é por isso mesmo um dos excelentes exemplos do turismo de jardins, que em Portugal começa cada vez a ganhar maior expressão, também no mundo, e nesse sentido, dentro de 34 dias aproximadamente, Ponta Delgada vai acolher uma conferência internacional com vários oradores, no qual o Raimundo Quetal será um dos especialistas que também fará a sua comunicação, onde se irá debater e aprofundar, também analisar precisamente, as potencialidades do turismo de jardim, em Portugal e no mundo. Exato. Eu estou piamente convencido que quer a Madeira, onde venho a trabalhar há mais tempo, quer São Miguel, têm grandes potencialidades e não se anulam, não se anulam. Eu digo já porquê que não se anulam. Enquanto que, por exemplo, eu aqui no Jardim José do Canto tenho 26,6% das árvores da Austrália e mais 20,8% do extremo oriente, eu, nos grandes jardins da Madeira, tenho sobretudo uma dominância de árvores da extremidade sul do continente africano, da região do Cabo, e também da América do Sul. Tenho também lá, temos também lá, árvores naturalmente da Austrália, da Nova Zelândia, mas há um perfil diferente. Quem vem cá pode perfeitamente ir à Madeira e agora a SATA viaja quatro vezes por semana no inverno e todos os dias no verão. É possível fazer visitas aqui às jardins durante uma semana, outra semana na Madeira, há muito para ver, é possível. Seria excelente essa cooperação macaronésica e, naturalmente, de duas regiões autónomas portuguesas. E posso dizer, e neste colóquio virá um homem, o Richard Benfield, que é um dos grandes teóricos do turismo de jardins, do Garden Turismo, professor em Connecticut nos Estados Unidos, e verão outros especialistas, vamos mostrar que há aqui condições para que São Miguel seja um hotspot no Garden Turismo. De qualquer maneira, este colóquio, Garden Turismo em Portugal and Around the World, insere-se num projeto mais vasto, que é o Green Gardens Azores, coordenado pela professora Isabel Albregaria e que tenho a honra de ser um dos consultores. E, ao longo de três anos, vamos trabalhar jardins de São Miguel, da Terceira e do Faial, mostrando as enormes potencialidades. Valorizando-os, neste caso, como um produto turístico de qualidade associado à natureza. À natureza e à cultura, porque um jardim é um espaço cultural. Há uma diferença, mesmo nos jardins da Ducante, nós tivemos o cuidado de reabrir os velhos caminhos e hoje pode-se percorrer o jardim todo sem cruzar com o caminho onde passam os carros. Recriámos a sensação de, dentro da cidade, por isso é que eu não me canso dizer que isto é um jardim romântico, no coração de Ponta Delgada... É o coração verde. Dentro da cidade, temos a sensação que andamos numa mata, numa floresta. Bem, mas há uma diferença entre aspecto natural e estado natural. O estado natural, o homem não modelou a paisagem. No jardim, há intervenção humana. Ali, a maior parte das espécies são as espécies exóticas, as espécies que vieram de fora. Embora, agora, também neste projeto, e para que o jardim, o José Ducante, mantenha o seu estatuto de jardim botânico, que foi atribuído já há muito tempo pela União Internacional de Conservação da Natureza, e que ano a ano o organismo sediado no Kill Garden em Londres exige que se cumpra com alguns dos... com alguns não, com os parâmetros necessários para que mantenha essa classificação, uma das componentes que faltava ao jardim e que nós estamos a trabalhar é a componente da flora azórica. Nós temos agora dois núcleos de flora dos Açores que estamos a enriquecer, estão em crescimento, e já temos mais de 30 espécies. Quem quiser ver plantas dos Açores na natureza, é muito difícil encontrá-las, pode ir ali. É aquilo a que se chama conservação exito. E algumas delas com belíssimo desempenho ornamental. Estou-me a lembrar, por exemplo, do Malvão da Rocha, a Pericalis malvifolia, que tem excelentes flores, bonitas flores, cor-de-rosa ou brancas, às duas variedades, e que no próximo mês começará a florir e vai estender a floração até junho. Por isso, os Açores dentro deste bonito jardim, na sua opinião, e também para concluirmos, Raimundo Quintal, para quem faz turismo de jardim especificamente, já tem esta noção da botânica para identificar e reconhecer estas espécies. Valoriza por isso mais as endémicas quando se desloca e faz uma viagem nesse sentido? Depende, depende. Julgo que é possível as duas componentes. São duas faces da mesma moeda. E aqui é importante desenvolvermos o conjunto das espécies endémicas, mas temos cada vez mais de valorizar as árvores monumentais. E qual tem sido a nossa estratégia? Qual é a metodologia de trabalho que temos seguido? Limpar o mato, limpar as infestantes, e valorizar aquelas que são verdadeiros monumentos, verdadeiros monumentos naturais, peças naturais. É um pouco a técnica que se usa nos museus. Um museu famoso não é um museu que tem muitos quadros numa parede. É aquele museu que tem peças valiosíssimas e que estão devidamente valorizadas pelo modo como são expostas. E é esse o trabalho que nós estamos a fazer. Muito obrigada, Raimundo Quintal, pela sua presença nos seus dois e também por esta visita, guiada mesmo virtual, a este bonito jardim. Muito obrigado. Muito obrigada. Uma boa tarde para si. Por isso, se ainda não conhece o Jardim José do Canto em Ponta Delgada, por que não aproveitar para se deslumbrar com todo o património paisagístico e botânico deste bonito jardim romântico inserido no coração de Ponta Delgada? Então, vamos lá.